Vizinha A galinha da vizinha, vem se cai no meu terreiro, meu galo no galinheiro, fica torturizado, que galinha sem vergonha, atrevida e muito a isla, meu galo levanta a crista e pena pra todo lado. Ai vizinha, ai vizinha, vizinha faça o favor de prender sua galinha, ai vizinha, ai vizinha faça o favor de prender sua galinha. Eu limpo tudo o quintal, mas ela volta de novo, mas aqui não volta outro, nada, 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 bebeu, fica só no ciscacita, ciscana e cacareja, para que meu galo veja e se passeja outra vez. Ai vizinha, ai vizinha, vizinha faça o favor de prender sua galinha. Ai vizinha, ai vizinha, vizinha faça o favor de prender sua galinha. Eu estou no prejuízo, mas assim não vai ficar, por isso vou acabar com a minha dadainha. Tomei uma decisão, já sei o que vou fazer, esta noite eu vou comer a galinha da vizinha. Ai vizinha, ai vizinha faça o favor de prender sua galinha. Ai vizinha, ai vizinha faça o favor de prender sua galinha. Ai vizinha, ai vizinha faça o favor de prender sua galinha. Ai vizinha, ai vizinha faça o favor de prender sua galinha. Ai vizinha, ai vizinha faça o favor de prender sua galinha. Ai vizinha, ai vizinha faça o favor de prender sua galinha. Ai vizinha faça o favor de prender sua galinha da vizinha.